Bom dia da live, fiz essa ameite com vocês, agora eu tô aqui na sala da Titina, eu tô aqui branquinha falando pra festa Cacá tá salto com ele, né? Só obrigada Cacá não, pode vir, deixa que eu vá de comer, vai Tira aí, ó, eu pergunto o meu lugar nessa história, falar com o meu pessoal Tá arrumadinha, ó, bem de salto mesmo, gente, o pessoal da minha live tava amareba de tênis não, é de salto, tudo bem, tá bom Tô arrumadinha Beijo Que linda, decoração com o aniversário da Frozen, da Titina Olha que delícia Dietinha hoje, será que eu vou continuar? Ou não vai rolar? Olha que bonitinho Carinha dela Eu acho que não, sabe? Acho que sabe não Ai, sabe Fazendo um show Eu acho que não, sabe? 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.